Salve meus irmãos, e aí tudo na paz? Bom, dando continuidade aqui ao Magia na Prática, eu vou colocar aqui hoje um exercício para vocês de como fazer a abertura da terceira visão e é um exercício que auxilia também no contato da mediunidade. Na verdade é algo muito, muito simples, que todo mundo gosta de mistificar muito, não, você tem que fazer assim, não, você tem que fazer uma série de passos e rituais, eu não acredito. Aliás, eu não acredito não. Eu creio que esses rituais, esses passo a passo, misteriosos, podem ter a sua função realmente. Mas de uma forma muito simples, você pode ir praticando. Depois que eu passar esse exercício, um pouco mais à frente no vídeo, eu vou pedir para vocês compartilharem comigo as sensações que vocês tiveram, tá ok? Mas antes de começar a falar especificamente disso, esse é o motivo do vídeo, eu queria abordar também uma questão interessante. Hoje, eu sempre falei, eu sempre preguei, eu acredito que todos nós somos amparados pela espiritualidade para fazermos qualquer tipo de coisa relacionadas ao bem. Porém, eu vi pessoas que não têm a consciência do que é bem, falando comigo, então eu vou fazer esse comentário. Você que é um filho de umbanda recente, ou de qualquer outro rito magístico, existem certos ritos magísticos, dentro da umbanda e fora dela também, que muitas de nós não estamos preparados para poder aplicar. Uma suposição, vamos fazer um sacudimento, para quem não sabe, é um ritual de limpeza, um sacudimento e é voz. É voz, existem para várias questões, para vários assuntos, mas vamos colocar o sacudimento que é para você auxiliar a vida de uma pessoa e de repente livrar a pessoa de um obsessor. Meus irmãos, o obsessor se manifesta e muitas vezes eu posso dizer para você, por experiência própria, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa pacífica. Você tem que ter a paz, a calma e a tranquilidade para lidar com esse irmão que está se manifestando na matéria de uma pessoa. Você está auxiliando mesmo. Então, você tem que ter um certo preparo, além de uma vivência e de muita força mental. Por que eu digo que a maioria das pessoas que não são filhos de santo, que já tem uma vivência na umbanda, que não são zeladores, não podem fazer esse tipo de ritual? Porque não tem firmeza espiritual e mental ainda, vai ter dúvida, vai ver um irmão obsessor gritando, se debatendo, vai ser tomado muitas vezes por um medo, como eu já vi acontecer. Vai ser tomado muitas vezes por um desespero. E agora, o que eu faço? Meus irmãos, vocês estão amparados pela lei para fazer tudo o que vocês quiserem fazer de bem para si mesmo e para o seu próximo. Eu afirmo isso. Mas para que vocês possam fazer determinados ritos, vocês têm que se preparar, vocês têm que estudar, vocês têm que ter vivência, fundamentos. Tá bom, meus irmãos? Queria deixar isso bem claro para vocês, para que... Eu tenho visto muita gente comentar comigo, eu recebo alguns e-mails. Quando não são perguntas direcionadas a alguma entidade ou algum programa, eu costumo responder. Então, eu vejo que algumas pessoas acham que podem chegar dentro da Umbanda e fazer um rito de Umbanda como esse que eu falei agora. Não, não acredito que seja. Procure um sacerdote, procure estudar. Se é você mesmo que quer fazer, tenha vivência. Tenha o estudo e a experiência, que é um estudo somente obtido na prática, botando o pé no chão dentro do terreiro. Agora, no mais, meus irmãos, os trabalhos magísticos que muitos eu vou mostrar aqui, você vai poder fazer, você vai poder aprender, você vai poder ser auxiliado. Tá bom? Poxa, gente, olha, muito obrigado por vocês estarem comentando. Se puderem, compartilhem os vídeos. Se vocês acharem que esse vídeo e os outros do canal pode ser algo que agregue valores para a vida de alguém, compartilhem eles. Vocês ajudam a desenvolver o canal e ajudam a levar a palavra da espiritualidade para outras pessoas, que talvez muitas delas precisem, meus irmãos. Tá ok? Bom, vamos agora falar do exercício. Ativação do terceiro olho, que nada mais é do que você botar para trabalhar a sua glândula pineal, que muitas vezes pode estar um pouco calcificada, dependendo de você, do quanto você a utilize. Existem muitos fatores que, biologicamente falando, ajudam na calcificação da glândula pineal. Um deles, por exemplo, é o flúor. Existem vários outros, mas o mérito não é isso. Nós podemos descalcificá-la e colocarmos mais ela em prática na nossa vida. Sugestão. Eu aconselho a vocês fazerem esse exercício quando vocês estiverem em um lugar calmo, tranquilo, principalmente dentro de casa. Não façam na rua. Porque eu fiz na rua e, digamos assim, não tive uma boa experiência. Por quê? A partir do momento que você tem uma manifestação energética, seja ela positiva ou negativa, tanto faz, mas no caso aqui é positivo, tudo que ativa uma luz chama a atenção de uma sombra. Ou seja, você pode estar sendo a ativação de uma luz, você está chamando, você está sendo, olha eu aqui, para tudo à sua volta. Como na sua casa sempre vai haver proteção, você vai estar sempre resguardado dentro da sua residência, espiritualmente falando, você é um lugar, é o lugar ideal para você fazer esse tipo de exercício. Aliás, esse exercício. Bom, deita na cama, fica à vontade, senta no sofá, numa cadeira, qualquer lugar que você consiga relaxar um pouco. Não precisa fazer exercício de respiração, não precisa entrar em estado meditativo de trânsito, nada disso. A única coisa que você precisa é exercitar a imaginação com a seguinte questão. Imagine que da sua testa, do meio dos seus olhos, aliás, do meio dos olhos, sai um fio de luz branco em direção ao céu. É só você visualizar isso de tal forma que você consiga até mesmo vê-lo. Um fio pode fazer com os olhos abertos ou com os olhos fechados, fica a seu critério. Um exercício, aproximadamente, aliás, inicialmente, 3 minutos apenas. Não forcem mais do que isso. Depois que vocês fizerem esse exercício de ver esse fio branco de luz saindo do meio dos seus olhos para o céu durante esse tempo, compartilhem comigo aqui se vocês tiveram alguma sensação. Eu tenho as sensações que eu sinto quando eu faço esse exercício, não vou falar elas agora para não induzir a nenhuma opinião. Está ok, meus irmãos? É um exercíciozinho prático e fácil. Por que eu quero abrir o meu terceiro olho e como isso me seria útil? Seria útil se você é um trabalhador da espiritualidade, você vai ter um contato maior. A sua mediunidade vai ser um auxílio à educação da sua mediunidade. Não esteja num contato visual, que seria a clarividência, ou nas outras mediunidades que você tenha. Sem falar que isso é uma amostra do esforço que você está tendo para tentar ser uma pessoa melhor. Quando você vai para um bar, quando você vai beber, quando você tem ações negativas, todo mundo acredita e tem como realidade que você pode atrair espíritos negativos. Mas quando você está fazendo alguma coisa de boa, quando você está tentando se melhorar, fazer algum contato com a espiritualidade, você vai ter um encosto positivo. Ou seja, você vai ver os trabalhadores da luz observando, você se aproximando. Olha, esse daqui está querendo trabalhar, esse daqui está querendo se melhorar. Vamos ver, vamos observar e vamos ver se podemos ajudar ele de alguma forma. Então, é um algo a mais. Para quem tem alguma busca, quem busca um pouco mais da espiritualidade, esse é o tipo de exercício que pode lhe agregar muitos valores, muitas coisas, muitos contatos, meus irmãos. Digo isso por experiência própria. Digo isso por exemplo. Obrigado.